Abertura do programa. Um malhete é batido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela. MP Cidadão. Confira no MP Cidadão de hoje uma matéria especial sobre a publicação de uma resolução que amplia as restrições às atividades presenciais nos órgãos do MPRJ. Veja também o depoimento do documentarista Daniel Gonçalves na campanha Hashtag Inclusão Já. No quadro especial Vacinação, você vai ficar informado sobre duas recomendações expedidas pelo MPRJ para conter a disseminação da Covid-19 nos municípios do Norte e do Noroeste Fluminense. Não perca as participações dos promotores de justiça Marcelo Lessa Bastos, Raquel Rosmaninho e Matheus Gabriel Rezende. No quadro MPRJ pelo Estado, fique por dentro do desdobramento da Operação Chorume em uma entrevista com a promotora de justiça Cláudia Rodrigues e das denúncias oferecidas pelo MPRJ contra bombeiros pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva em uma entrevista com o promotor de justiça Fábio Correia. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Olá, nós vamos começar o MP Cidadão de hoje acompanhando mais uma história da campanha Hashtag Inclusão Já. Confira o depoimento do documentarista Daniel Gonçalves sobre o tema Produção Cultural e Inclusão. Eu acho que eu fui o primeiro diretor com deficiência a apontar a sua própria história aqui no Brasil. É importante que pessoas com deficiência assumam esse tipo de cargo, de posto para começar a mudar a maneira como uma pessoa com deficiência é vista no audiovisual e, consequentemente, na sociedade. Nos últimos anos, a gente tem visto em alguns editais de fomento à cultura audiovisual já existem editais afirmativos, né? A gente está em que o diretor tem que ser uma pessoa negra, ou o diretor tem que ser uma mulher, ou o diretor tem que ser um LGBT ou trans. Pessoa com deficiência ainda não existe. Ainda não. O grupo das pessoas com deficiência ainda não foi contemplado em relação a isso. A Lei Brasileira de Inclusão garante às pessoas com deficiência programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo. Para prevenir o contágio e a transmissão do coronavírus, o MPRJ publicou uma resolução conjunta que amplia o trabalho remoto na instituição. Vamos acompanhar. Devido ao aumento do número de casos de Covid-19 em todo o Estado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, publicou a resolução conjunta GPGJ-CGMP nº 38, que amplia as restrições às atividades presenciais nos órgãos da instituição. As medidas estendem-se por 14 dias, período em que estão suspensos os atendimentos presenciais ao público externo, exceto em casos excepcionais, os eventos presenciais e os cursos presenciais, entre outras atividades. Ficando restringido o trabalho presencial a casos urgentes e a hipóteses extraordinárias, sempre com quantitativos mínimos de membros e servidores. Entre as diretrizes dessa etapa de controle emergencial está a busca da ampla adoção do teletrabalho nos órgãos da instituição. O documento foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e pela Corregedora-Geral, Luciana Safa. As medidas baseiam-se nas conclusões do grupo de trabalho instituído pela Secretaria-Geral do MPRJ para acompanhamento do plano de retomada das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Apesar das restrições, os canais entre o Ministério Público e a sociedade continuam em pleno funcionamento tanto pelas redes sociais como pela ouvidoria do MPRJ. As comunicações podem ser realizadas pelo formulário eletrônico no portal do MPRJ, por telefone, nos números 127, para a capital, e 21 38 83 46 00 para demais localidades, pelo aplicativo WhatsApp 21 9 9 3 6 6 3 100 e também por meio de mensagem privada via Facebook, arroba mprj.ouvidoria. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar o MP Cidadão. O MPRJ tem trabalhado para conter a propagação do coronavírus em todo o estado do Rio de Janeiro. No quadro Especial Vacinação de hoje, nós vamos acompanhar duas recomendações expedidas pela instituição para que os municípios do Norte e Noroeste Fluminense adotem uma série de medidas restritivas. O MPRJ vem expedindo recomendações por todo o estado do Rio de Janeiro para conter o avanço da Covid-19 nos municípios fluminenses. Na região Noroeste, a recomendação expedida por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Itaperuna foi direcionada aos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá e Varriçai. No dia 19 de março de 2021, o Ministério Público, através da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, expediu recomendações aos prefeitos e secretários municipais de saúde dos municípios da região a fim de que imponham medidas de isolamento social mais rígidas a fim de conter o avanço do coronavírus nos municípios da região e também evitar que o sistema de saúde se colapse ainda mais. Isso porque, desde o dia 15 de março de 2021, os leitos de UTI na região estão com 100% de ocupação. A recomendação, ela constitui os prefeitos e secretários de saúde em dolo, caso descumprida, e eles poderão ser responsabilizados na seara da improbidade administrativa, de acordo com as sanções previstas em lei, caso não adotem nenhuma medida e haja um nexo de causalidade entre o aumento de casos e o aumento de mortes decorrente dessa omissão em adotar medidas de distanciamento cientificamente comprovadas para conter o avanço da doença. Além disso, o Ministério Público poderá, caso não adotada a recomendação, a juizar a ação civil pública contra os entes federativos para obrigar, via judicialmente, a adotarem a medida técnica mais compatível com a situação epidemiológica estabelecida através de critérios da Secretaria de Estado de Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Reitero o documento, que deve haver restrição no horário de funcionamento de bares e restaurantes, bem como deve ser suspensa a realização de cultos religiosos e o funcionamento de academias, clubes e congêneres, como explica a promotora de justiça Raquel Rosmaninho. A primeira e segunda promotoria de justiça de tutela coletiva, Núcleo Itaperuna, reuniu com os gestores, acordaram determinadas medidas restritivas e a gente fez uma recomendação para esses gestores dos nove municípios sob a nossa atribuição, suspendendo cultos religiosos, academias, permitindo, contudo, a prática de esporte, desde que não seja coletivo, em locais abertos, a suspensão de venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos, possibilitando o delivery, a restrição do horário de funcionamento de comércio não essencial, inclusive bares e restaurantes, de 8 a 5 da tarde, permitindo, contudo, após esse horário e até as 22 horas o delivery, o não funcionamento de clubes e congêneres, cultos religiosos e academias, como eu já disse, o comércio não essencial não foi afetado e a vedação de circulação de pessoas nas ruas no horário de 10 da noite, às 5 da manhã, contudo, há exceções a essa vedação, na possibilidade de deslocamento para trabalho, entre outras necessidades das pessoas. No norte, o MPRJ expediu recomendação aos municípios de Campos dos Goitacazes, São Fidelis, São Francisco do Itabapoana e São João da Barra, para que sejam adotadas medidas mais restritivas de isolamento social. O documento é assinado pela primeira, segunda e terceira promotorias de justiça de tutela coletiva do Núcleo Campos. Por aqui, a segunda promotoria de tutela coletiva, que detém atribuição em meio ambiente e consumidor, tem atuado fortemente junto aos quatro municípios do norte fluminense, para que eles adotem severas medidas de restrição à circulação de pessoas e ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em especial aqueles que se dedicam às denominadas atividades não essenciais. E também aos que se dedicam às atividades essenciais, no sentido de que esses, para funcionar, adotem severos protocolos sanitários, obedeçam às denominadas regras da vida. Para além disso, temos também atuado a fim de que o município coiba toda e qualquer aglomeração, inclusive reuniões em espaços públicos, frequência a praias, parques, áreas públicas, enfim, festas particulares, clandestinas, todo e qualquer tipo de aglomeração que possa criar um ambiente propício à propagação descontrolada do novo coronavírus. Dessa forma, de mãos dadas com as promotorias que detêm atribuição em matéria de saúde, estamos dando a nossa contribuição a fim de que o Ministério Público desempenhe o seu importante papel institucional no sentido de evitar o descontrole da pandemia de Covid-19, que tanto sofrimento tem causado à nossa população e tantas vidas têm ceifado nesse último ano. Além do fechamento de estabelecimentos a fim de evitar aglomerações, A instituição também recomenda que prefeitos e secretários municipais de saúde intensifiquem, por meio de canais de comunicação com a população, as campanhas de esclarecimento e conscientização sobre as medidas restritivas em vigor. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar o MP Cidadão. No fim do mês de março, o MP RJ realizou a Operação Chorume, que prendeu a vereadora da cidade de Carmo, o ex-secretário de meio ambiente do município e o empresário. Em um desdobramento desta operação, o MP Estadual prendeu em flagrante o ex-prefeito de Carmo, Paulo César Ladeira. Já na Baixada Fluminense, o Ministério Público do Rio ofereceu sete denúncias contra bombeiros que cobravam propinas para legalizar empreendimentos sem as devidas exigências de segurança. Vamos entender mais sobre estes dois casos no quadro MP RJ pelo Estado. Em Carmo, na região serrana do Estado, o desdobramento da Operação Chorume levou à prisão em flagrante do ex-prefeito do município. Com relação à Operação Chorume, nós fizemos o cumprimento de diversos mandatos de busca e apreensão, muitos investigados, e um dos investigados, inclusive, é o ex-prefeito, chamado César Ladeira. O sítio do investigado César Ladeira, do ex-prefeito, inclusive já havia sido objeto de mandar de busca e apreensão. O celular do ex-prefeito, que inclusive foi apreendido nesse sítio, nesse local, quando nós fizemos o cumprimento do mandado lá em fevereiro. Então, o Ministério Público já tinha conhecimento acerca da existência desse sítio, já havia, inclusive, notícia de que o ex-prefeito escondia dinheiro nesse sítio. Então, nós, na outra oportunidade, já tínhamos estado nesse sítio, juntamente com a Polícia Civil, mas, infelizmente, na oportunidade não foi possível encontrar esse dinheiro. Como decorrência até das prisões que nós fizemos na Operação Chorume, o ex-prefeito, o César Ladeira, ele entrou em contato com o Ministério Público, manifestando o seu desejo de colaborar com as investigações. Nós, então, prontamente organizamos o Moitiva do ex-prefeito e, nessa oportunidade, o ex-prefeito, César Ladeira, ele colaborou com as investigações, prestou uma série de informações de relevo para nossas investigações, confessou o recebimento de propina, pelo, né, que teria recebido propina dois empresários da empresa Forte Ambiental e se dispôs a nos levar até o local onde estaria enterrado esse dinheiro. Então, né, encerrada a oitiva, saiu a equipe da Polícia Civil, conduziu o ex-prefeito, juntamente com a doutora Sheila, que estava presente, e ele nos indicou, apontou onde estaria enterrado esse dinheiro e foi encontrado uma quantia de cerca de 130 mil reais, né, enterrado em notas de, divididos entre notas de 100 e 50 reais dentro de sacos plásticos. Em razão disso, foi dada a voz de prisão ao ex-prefeito, foi lavrado o alto de prisão em flagrante. Na Baixada Fluminense, o MPRJ ofereceu denúncias contra oficiais da ativa e da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que atuam em grupamentos de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Eles foram acusados da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ofereceu, junto à Auditoria da Justiça Militar, sete denúncias em face de oito oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Todas as denúncias contemplam, ora, a exigência, ora o recebimento, ora a aceitação de uma promessa de vantagem indevida em razão da função às chamadas propinas. Tais condutas se amoldam, ora aos crimes de concussão, ora ao crime de corrupção, ambos previstos no Código Penal Militar. Elas são um desdobramento da chamada Operação Ingenium, que em 2017 identificou uma organização criminosa composta por cerca de 39 pessoas voltadas para a prática destes crimes. Durante as investigações da Operação Ingenium, se identificou que determinados estabelecimentos e locais não possuíam as condições efetivas para o recebimento de tais documentos que lhes era fornecido mediante o pagamento de vantagem indevida, ou que determinados locais e estabelecimentos possuíam as condições para o recebimento de tais documentos que lhes eram negados e só eram obtidos mediante o pagamento destas propinas. Na Operação Ingenium, foram denunciados dez coronéis, oito tenentes coronéis, dois majores, oito capitães, além de três empresários e outros integrantes da corporação. O material obtido durante as investigações, notadamente através de interceptações telefônicas, proporcionou a que a corrigidoria interna do Corpo de Bombeiros elencar-se e individualizar-se cerca de 40 fatos onde tais atividades efetivamente teriam ocorrido. Tais fatos estão sendo analisados paulatinamente. Estas denúncias fazem parte desse universo. Tais condutas são efetivamente preocupantes, pois o eminente risco de incêndio coloca em risco não só patrimônio, como vidas e toda a coletividade. No quadro Juridiquês, nós explicamos alguns termos técnicos utilizados no meio jurídico. Confira! MP denuncia mais de 40 taxistas por crimes no Galeão. Grupo que controlava terminais é acusado de lesão corporal, injúria, constrangimento ilegal, exercício irregular da profissão, estelionato e outros. Fonte Jornal O Dia, de 11 de outubro de 2016. Estelionato. Você sabe o que significa? Estelionato é um crime cometido por aquele que, a fim de obter alguma vantagem ilícita, em prejuízo alheio para si ou para terceiro, utiliza-se de algum meio fraudulento, por exemplo, se passando por outra pessoa, para induzir ou manter a vítima em erro. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E o MP Cidadão de hoje termina por aqui. Para reassistir esta edição ou assistir aos programas anteriores, entre no canal do MPRJ no YouTube. Lá você também fica informado sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. Ouça também o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te espero no domingo que vem. Um forte abraço. Até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho